Música 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 Não pense o que é que não sei. Não sou... Não sou paneleiro. Paneleiro, lá só quem vende panela. Aqui eu não sei, mas lá só quem vende panela. Aqui também é isso? É igual, é igual? É isso mesmo? Então tá bom, então tá bom. Vamos sambar, vamos sambar. Vamos lá gente, vamos sambar. Chega mais, chega, chega, chega. Tá na hora. Mangueiro, vamos Mangueiro, vamos Mangueiro, vamos lá. Vamos lá. Alô Rodrigues, por favor não? Agora vai vir, agora vai vir. Ó, vou convocar, olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Tá sorrindo? Cadê a língua? Olha só, dá pra lá, vai. 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 Olha só, dá pra lá. Vamos lá. É. Olha lá. Olha que coisa linda. Olha só, dá pra lá. Ah, agora sim, agora sim, um ovo, bora. Tudo preparado? Vamos agora. Eu sou mangueira, meu senhor. Não me leja mal. Pecada é não brincar no carnaval. Eu sou mangueira, meu senhor. Não me leja mal. Pecada é não brincar no carnaval. Qual é o ano com o gabinei? É meu senhor. Eu sou mangueira, meu senhor. Eu sou mangueira, meu senhor. Eu sou a mangueira, meu senhor. Me dê uma bacanaval. Creio esse sul do vídeo con recall. Eu sou uma vacana. Eu sou da perra. Eu sou a barra. Eu sou a barra do galã. Eu sou a barra aqui, meu senhor. Eu sou de barra. Eu sou de barra... Música 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 Música